Não só hoje, mas muitos anos fazer essa festa aqui com as crianças Fazer, meu Deus, tudo que ela vem fazendo Ajudando as pessoas, que o Senhor também vem abençoar a vida do nosso prefeito, padre gentil De toda a sua família, de todos os que estão presentes aqui No nome de Jesus Cristo, Senhor, é que o Senhor é a campos e seus anjos ao nosso redor Nos livrando de todo o mal A pessoa nos guarda todos os dias das nossas vidas, amém E agora nós pedimos que as crianças façam a fila Uma fila de menino e uma fila de menino Professora, por favor, nos ajudem no dia a dia a dia a dia Vem daqui, ó Então a gente ajuda aqui os pais também E queremos agradecer a todos os pais que estão aqui Mulheres, pra cá Mulheres, pra cá Tem que ser homem É pra você, olha aqui, dá o copo, Fabinho, os dois, olha pra ele. Aí, o primeiro presente sendo entregue.